E atenção porque bandidos fortemente armados invadiram uma empresa no bairro Tibere em Uberlândia. Eles renderam os funcionários do local, um homem que estava no escritório foi o último a ser abordado pelos assaltantes, vítimas que chegaram a ser agredidas enquanto esses criminosos vasculhavam o prédio todo. Clarice Bernardes agora no Cidade Alerta contando pra gente como esse crime aconteceu, uma ação rápida e bandidos inclusive, pelo menos um deles já identificado, Clarice. Boa noite. Oi Luciana, boa noite pra você e boa noite a todos. Luciana, bandidos fortemente armados, inclusive, fizeram uso de uma submetralhadora pra render os profissionais que trabalham nessa empresa e conseguir roubar diversos itens que estavam neste local, principalmente no escritório. Esse crime aconteceu em uma empresa que faz um empacotamento de carvão vegetal aqui na cidade de Uberlândia, mais precisamente na rua Atenas, no bairro Tibere. Imagens de câmeras de segurança desta mesma empresa filmaram a ação desses bandidos. Bandidos mesmo, viu Luciana, porque foram vários que renderam, ameaçaram e agrediram as vítimas, viu? A vítima, inclusive, contou à polícia militar um pouco como foi a dinâmica desse crime e como tudo também aconteceu. Ela disse que estava no escritório essa vítima quando três homens armados chegaram já com outros quatro funcionários do mesmo local, da mesma empresa, que também haviam sido rendidos. As vítimas foram obrigadas, inclusive, a deitar no chão da empresa e tiveram logo ali os pertences que estavam com elas roubados na hora. Os criminosos usaram duas armas de fogo e uma faca pra cometer também essa ação criminosa, além, é claro, de uma submetralhadora, o que obviamente assustou muito mais as vítimas, né? Imagina, arma, faca e ainda uma submetralhadora pra cometer esse crime aqui na cidade de Uberlândia. Um quarto suspeito ficou vigiando a porta do local, enquanto os comparsas recolhiam tudo de valor, tudo aquilo que encontravam pelo caminho, obviamente, pra levar e pra tentar revender também depois. O grupo fugiu logo em seguida, depois de roubar diversos itens dessa empresa, fugiu em um carro preto. Um dos bandidos já foi identificado pela polícia e seria, inclusive, Luciana, um ex-funcionário dessa mesma empresa. Obviamente, a PM foi acionada, o caso foi registrado e as buscas continuam não só pelo Tibere, mas por toda a região pra identificar quem seriam os outros comparsas de cometerem esse crime aqui na cidade. As vítimas contaram também que chegaram a ser agredidas pelos criminosos. O crime foi mediante ameaça e também mediante agressão física, mas nenhuma pessoa ficou gravemente ferida. Obviamente, fica o susto, fica o medo e a insegurança. O proprietário da empresa contou também que essa empresa já foi invadida outras vezes por criminosos, inclusive cinco vezes, mas das outras vezes foram furtos. Dessa vez foi diferente, foi um roubo anunciado com muito mais violência e pede, obviamente, atenção, o cuidado redobrado de todo o policiamento na região. E fica claro, Luciana, o medo e a sensação de insegurança desses profissionais que estavam trabalhando quando foram surpreendidos pela ação de um bando de criminosos que levaram todos os pertences e ainda ameaçaram muito essas vítimas, viu, Luciana? Uma ação aí flagrada por câmeras de vídeo monitoramento, o que nos chama a atenção nessa história é que este ex-funcionário tinha a informação, então, do que poderia ser encontrado na empresa e também a ciência de que o local era equipado com câmeras de vídeo monitoramento. Mas ainda assim, os criminosos não fizeram muita questão de esconder o rosto. Tem dois ali que aparecem tentando, os outros ali estão de cara limpa mesmo, reviram o local, não conseguem levar muita coisa, o prejuízo financeiro não foi tão grande. Entretanto, o pavor dessas vítimas foi tamanho que alguns sequer conseguiram ir trabalhar. Muita gente passou mal e a ação dos bandidos, então, que estavam usando uma submetralhadora. Resta saber se estamos falando de uma arma de verdade. Agora, a polícia aí vai tentar descobrir com a identificação deste primeiro criminoso ex-funcionário da empresa, fica muito mais fácil chegar ao restante do grupo. Entretanto, nenhuma prisão até agora. As buscas continuam acontecendo. Qualquer informação sobre os envolvidos, a polícia pede para que seja enviada tanto pelo 190 quanto pelo 181. O WhatsApp do Cidade Alerta também está à disposição para receber essas informações. Vítimas que foram ameaçadas, agredidas, a todo momento ali um terror psicológico muito grande. Crime que aconteceu aqui, bairro Tibere, uma empresa conhecida e que, infelizmente, mesmo estando equipada com todos os sistemas de segurança, novamente foi alvo desse grupo criminoso. Agora, né? Não se sabe se foi a primeira vez, mas desta vez alvo deste grupo. Em outras ações, também polícia acionada, investigações, mas nenhuma prisão. Se a comunidade não ajudar a polícia, vai ficar difícil. Então, faça a sua contribuição com este trabalho. Imagens já estão sendo compartilhadas em grupos de WhatsApp, já estão nas redes sociais. Toda a informação é bem-vinda. 181-190 ou WhatsApp do CA.